Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Radar, tá no ar o programa de todas as tribos na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Tu tá ligado com a gente pelo sinal digital da TV ou pela internet no tve.com.br. Entra lá, clica na aba TV ao vivo e então tu pode assistir a gente em qualquer lugar do planeta. Já segue nas redes sociais? Bora lá! No programa de hoje tem entrevista sobre um evento que vai trazer novidades do mundo da tatuagem. É a segunda edição do Vale dos Sinos Tattoo Fest. Tu confere os destaques do mundo da música e do entretenimento no quadro antenado. E pra embalar o início do fim de semana, vamos de som com a banda Free Time. É com vocês, guris. E pra embalar o início do fim de semana, vamos de som com a banda Free Time. Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei se só... Quem vai curar... Seus espíritos... Sim... No escuro eu posso ouvir a sua voz. Sem seu grito maior, sem se ouvir minha voz Sem se ouvir a minha voz Não vai embora ainda não, é claro que você Só olhar eu vou realizar, eu parar e rir Que tudo por tempo só ficou vazio Se a noite cai lá, fora a luz e a liberdade O sentimento se voando por outro lugar Eu guardei tudo que eu te menti Vem agora, não demora Deu vontade de te ter aqui Vem agora, não demora Deu vontade de te ter aqui Pra sempre Pra sempre Deu vontade de te ter Pra sempre Eu E a liberdade Eu senti alto Que voando mesmo No lugar eu morrer Tudo que eu te menti Sobrico Vazio Let's go! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Promover a arte da tatuagem, aproximar pessoas desse universo São os objetivos da segunda edição do Vale dos Sinos Tattoo Fest Que ocorre no primeiro fim de semana de fevereiro na FENAC em Novo Hamburgo E para nos contar quais vão ser as atrações Esse ano a gente recebe no estúdio o idealizador do evento, o Rodrigo Pedroso E o tatuador Marquinhos Sic e Gurias Sejam bem-vindos ao Radar Obrigado, obrigado Bom, Rodrigo, a tatuagem, o piercing, elas já fazem parte da cultura urbana, mundial Isso já é ponto pacífico Como é que vai ser o evento, além de ter muita tatuagem, o que vocês estão pensando em colocar? Então, esse ano o evento cresceu bastante em relação ao ano passado A gente vai ter cerca de 300 artistas entre tatuadores e piercers Vão ter shows também que não tiveram ano passado Na sexta-feira a gente tem um tributo a Charlie Brown Jr. No sábado a gente tem um show da Pense com a abertura da Inimigo Eu A gente vai ter suspensão corporal também lá no evento No domingo a gente tem desfile de Miss Tatu Exposição de grafite também a gente vai ter Exposição de arte Então, tudo que envolve não só a tatu, mas a arte em geral A gente vai ter no evento E é um evento para toda a família, porque também tem Espaço Kids A gente viu ali, deu uma olhadinha ali no... Claro, com certeza, para toda a família pode levar tranquilamente Vai ter o Espaço Kids para as criançadas Cerveja artesanal, food truck, de tudo vai ter um pouco lá Como um grande evento pede, né? Um grande evento, exatamente Então, o Marcos vai estar tatuando lá É, eu vou estar tatuando o pessoal lá também e tal Vou levar alguns desenhos e tudo, né? Enfim, vamos estar fazendo parte aí E até trouxe uma colinha aqui com algumas atrações e tal Alguma coisinha que vai rolar lá Que como tu falou, né? Vai ter o Espaço Kids para a galera que quiser levar a criançada ali O filhão, a filhota e tal Tem lá onde deixar certinho para a galera... Para a gurizadinha curtir também, né? Cervejaria Calaveira também vai estar rolando Food truck Food truck vegano também, né? Muito importante Exposição de quadros do Fusina Que é um artista bem conhecido no meio da Tatu Vai estar expondo lá também Está bem massa Vamos ter workshop também de Tatu e Piercing, né? Entre outros expositores de vários segmentos Tem algum tipo de tatuagem que o pessoal está pedindo mais agora? Eu já vi que assim, tem... Existem uma tendência de um traço mais fino Existem épocas que as pessoas tatuavam os ideogramas japoneses O que é que tu percebe? Como é que está a tua clientela? O que é que está querendo? A tatuagem, ela varia, né? De época para época, sim E realmente hoje a gente tem bastante... Eu acho que a pedida maior, assim como a tatuagem no Brasil é uma coisa muito estética O lance do realismo Acho que cada vez cresce mais e tal E tem aquela coisa lá da antiga também, o old school, né? Que é classicão, que eu acho que isso aí é atemporal e sempre vai ter Bom, vocês... Não sei quem é que gostaria de responder, mas isso ajuda também ao reconhecimento do tatuador, do piercing? Como é que vocês veem eventos assim que juntam todo mundo e não fazem um evento só específico para quem tem tatuagem? Não, com certeza, com certeza um evento desses ajuda bastante Na primeira edição a gente já teve um pessoal que nunca teve nenhum contato com a tatuagem Foi no evento, gostou e saiu de lá tatuado Então, é muito legal para aproximar o pessoal desse mundo, assim, da tatuagem Se bem que hoje em dia está bem tranquilo, né? Todo mundo tem uma tatuagenzinha Mas já aconteceu ano passado um evento também da pessoa ir lá com o filho, acompanhar e sair de lá com uma tatuagem felizão Sim, de repente pode, quer fazer uma tatuagem mais complexa, daqui a pouco pode começar e continuar lá depois no estúdio, né? Vamos dar o serviço completo aqui, então Segundo Vale do Sinos Tattoo Fest, dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2020 Então, sem ser esse fim de semana é o fim de semana que vem, né? O horário é a partir das 10 da manhã, cedinho, o pessoal já está lá, né? Que é lá na FENAC, que é bem grande o espaço, né? Acesso pelo Portão 11, Rua 3 de Outubro, Bairro Ideal em Novo Hamburgo Vendas dos ingressos já estão pelo Simpla, né? Isso, a venda de ingressos pelo site da Simpla ou diretamente na origem Tatu em São Leopoldo, lá bem na estação de trem São Leopoldo Muito obrigada por terem vindo ao Radar e sucesso lá no evento Muito obrigado pelo espaço Bom, o Radar faz um intervalo agora e já volta mais daqui a pouquinho com música 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 Mesmo que eu diga que não vou sentir a sua falta Não posso ficar sem você Eu entro no seu lindo só para te observar E me perco mais em você Eu não fiz por mal Foi tão sem querer E a verdade agora Tente me entender O tempo vai provar O que eu vou dizer Eu vou te esperar Para sempre aqui Você pode duvidar Você pode me esquecer E quando acordar Eu estarei aqui Aqui Mesmo que eu diga que não vou sentir a sua falta Não posso ficar sem você Eu entro no seu mundo só Eu me perco mais em você Eu não fiz por mal Foi tão sem querer E a verdade agora Tente me entender E as vezes eu me pergunto Se eu sou o avesso do mundo Por amar você E as vezes eu me pergunto Se eu sou o avesso do mundo Por amar O tempo vai provar O que eu vou dizer O que eu vou dizer O que eu vou dizer Banda Freetime É abrindo o segundo bloco do Radar Bem-vindos Bem-vindos ao programa Bem-vindos à TVR Obrigado Tudo bem? Certo Bom, gurias A banda surgiu em 2011 Quando o movimento do Hemocore Estava num auge De divulgação também Pelas redes sociais Bastante Ainda aparece esse conceito? O que vocês podem dizer? É, a verdade Hoje se tornou mais Uma tribo urbana Assim, né? Na verdade Quando surgiu Era algo mais Meio estranho Assim, tipo Estava mais na cabeça Da galera Como algo Para se divertir Como o funk é hoje, né? Assim Mas Foi se diluindo A coisa assim, né? E aí Hoje tem muito, sim O movimento está vivo E só Não está em exposição Em massa Na mídia Assim, tanto, né? Na verdade Ele não começou Nos anos 2010, né? Isso vem desde os anos 80 É, exatamente E vocês De lá para cá Vocês ampliaram O público de vocês? Assim, o que é que É, a gente percebeu Sim, a gente percebeu Que o público Ele foi modificando Assim, muita gente Que talvez estava ali Na época Por diversão Momento Depois a galera Foi entendendo um pouco mais Como tu mesmo Dissesse o conceito Assim, a ideologia Do movimento, né? E acho que Também Uma galera diferenciada Que curte som lo-fi Um trap emo Coisa assim Começou a entender também Que as vibes Meio que se misturam E aí Aí começou a crescer Assim, novamente Assim, meio que Deu aquele apagão Assim, quando sumiu Do rádio, da TV E depois ele veio Com força na internet Assim, ganhando força Nas ruas também Bom, mas vamos falar Da free time Especificamente Vocês estão com um clipe, né? Exato Que clipe é esse? Não é o primeiro clipe De vocês É um clipe novo É É um trabalho novo Que se chama Novo Lugar, né? Que foi um momento Em que a gente estava Nessa vibe De botar a banda De novo Aí na estrada E coisa assim E aí Essa música Ela surgiu Nesse momento Em que a gente estava Nessa intuição Positiva E aí ela veio também Com uma sonoridade Pouco diferente Aí Os arranjos novos E novos horizontes O mundo colaborou Nessa composição Nessa produção do clipe Como é que tu pode Contar essa história? Sim, na verdade A banda toda A gente compôs a música Juntos ali, né? Todo mundo colaborou Um pouquinho Nessa receita Bacana Bom, então assim Quais são os planos Aí pro ano? Vocês têm show? O que é que pretendem Fazer de trabalho novo? Ainda divulgar o trabalho Que já está rolando? Sim O que vai acontecer? Bom, a gente está Trabalhando atualmente Mais Porto Alegre Região Metropolitana Em questão de show Mas a gente está Assim, se programando Para subir a São Paulo Se der tudo certo Até a metade do ano Porque tem uma galera Que curte o som da banda Lá E um movimento grande Também lá E a gente está muito afim De participar Das questões de show Lá também Tá bem Mas antes disso Bom, vocês têm uma agenda Daqui que eu tenho Do dia 20 de fevereiro Na pista do IAPI Vai ser um show só de vocês? Ou como é que vai ser? Não, na verdade Vai ser um evento Que vai rolar lá na pista, né? E vai ter outras artistas da cidade Tipo, um evento mais misto Assim, uma galera do grafite Uma galera do artesanato E bandas também Então vai ser bem legal Antes disso, dia 15 Tem um encontro de fãs Na orla do gasômetro com acústicos E esse, o que vocês estão preparando? Ah, a gente está bem feliz Porque esse aí Realmente a gente está Conversando com a galera E faz um tempão Que a gente não faz As atividades de rua assim E é legal, sempre bom Se aproximar do público Assim, dessa forma E naturalmente Vocês estão nas redes sociais Para o pessoal poder ouvir mais, né? Quais são as redes sociais do grupo? A gente está lá É Oficial Freetime No Instagram E no YouTube também É Freetime Rock E o Facebook É Oficial Freetime também Muito bem E dá-lhe muita música, né? Muita música Valeu a presença, gurias O Radar fica por aqui hoje Na sequência Tem Consumidor em Pauta Antes de encerrar o programa Com mais música Um recadinho Na segunda-feira Tu vai conferir um programa especial De clipes gaúchos Que foram lançados No mês de janeiro Não perde Tchau Beijo Um bom fim De dar-lhe mais som, gurizada Tchau E aí Let's go! Eu aprendi a caminhar sozinho Me seguir no direção Sentindo a perna é a força que eu preciso Só correr atrás E nunca é tarde pra correr atrás De um sonho Se acreditar É a natureza ensina Que nem sempre é facho Que as lutas Filma o debate Acreditar a sorte Permitir a emoção Um abraço forte Um fim de tarde E com alguém Apenas um momento Um gol Novo lugar Com amor pra somar Já que a vida é feita das nossas escolhas Eu confio outro dia a gente encontrar Novo lugar E com o pé olhar Vai ter a paz A sintonia Que eu vou buscar É liberdade Sem cada sorriso Que eu encontro Let's go! Eu aprendi a caminhar sozinho E seguir no direção Sentindo a perna é a força que eu preciso Só correr atrás E nunca é tarde pra correr atrás De um sonho Se acreditar Te entorrar É a natureza ensina Que nem sempre é facho Que as lutas De volta é forte Acreditar a sorte Permitir a emoção Um abraço forte Um fim de tarde E com alguém Apenas um momento Bom Novo lugar O amor pra somar Já que a vida é feita das nossas escolhas Eu confio outro dia a gente encontrar Novo lugar Em qualquer olhar Vai ter a paz da sinfonia que eu vou buscar É liberdade De cada sorriso que então Let's go! Muito obrigado Let's go! Let's go! Aprendi a caminhar Sozinho E seguir no direção E seguir no direção